Agora eu vou botar um negócio aqui no conezinho, vou pegar isso aqui, não dá pra ver não Aqui, essa parte aqui, deixa eu te mudar no nome 3, dessa Aqui, assim, agora, letra L Agora o número 3 Aliás, eu vou colocar um, isso aqui, passar essa, passar uma narinha aqui Passa um pinguinho de cola aqui Vou colocar um pinguinho de cola aqui Aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, mano, aqui E aí, mano, aqui E aí, mano, aqui Eu vou botar Prontinho Que gracinha que ficou Aqui são os cones Fica assim Eu vou colar esse aqui, ó Um, dois, três aqui Por cima Eu vou colar esse aqui, ó Um, dois, três aqui Olha Fica bonitinho Assim E Põe aqui Pronto Eu vou colar esse aqui, ó O que eu vou colar esse aqui, ó E aí, 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 ó Pronto Agora fica assim Bonito Vou mostrar aqui pra vocês O que eu comprei Pouquinha coisa Só o guloseio Aqui do aniversário da minha filha Comprei essa bolinha aqui Eu quero É Que tava faltando Cor rosa, claro Poder complementar com as outras que eu comprei Aí eu comprei esse geladinho aqui também Que vem com quarenta unidades Que vem com quarenta unidades Aí vem de todos os sabores, né Comprei dois pacotinhos de beans Um chocolate branco e outro chocolate preto Comprei esse colorete aqui E comprei esses... Esse... Marshmallow aqui Marshmallow Ótimo E na comida das festas Eu comprei esse amendoim de chocolate Esse amendoim japonês Esses mini pirulitinhos E esse amendoim todo coloridinho E comprei essa paçoquinha Aqui E comprei esse... Esse negocinho aqui também Que é de colocar foto Então Esse daqui Foi o que eu comprei Pra poder... Pra poder colocar Nos... Nos enfeitezinhos, né Na mesa De decoração Aí o que tiver faltando eu vou completar Mas... É pouquinha coisa Então... Vai ser por enquanto só isso aqui O que é isso aqui, ó Vou colocar no forno Pra... Ação E... Muita graça Pronto Pronto É... Fiz aqui Eu coloquei aqui Eu coloquei aqui Eu coloquei os cupcakes aqui Vou coloquei assim Vou colar aqui E aqui Ficou assim Assim Feito aqui Aquilo dali Que são os bonitos Que ajudam a tudo no chão Eu acho que é muito Ficou muito Ficou muito Ficou muito petada Esse aqui Feito aqui É muito bonitinho De fazer La LK La Laquebra Um... Isso aqui A gente achou muito bonitinho O bolinho Vim Meu 3 Assim tá Assim tá Vou terminar de arrumar aqui. Vou terminar de arrumar aqui. Então, eu vou na organização aqui do aniversário da minha filha, de 3 anos. Olha aqui, que bonitinho que ficou. Ignora o barulho, tá? Olha aqui, eu coloquei aquele negócio ali, coloquei um. Esse aqui. Aí eu vou montar a mesa aqui. Vou deixar assim, mas aqui. Vamos ver aqui como eu vou fazer. Vou organizar aqui. Tô tentando terminar aqui. Tentando assim. Que bonitinho que ficou. Que gracinha. Vou terminar de organizar. Tentaio era muito mais queridos. Tanaio era muito bolita. Tentaio era muito feliz. Legenda Adriana Zanotto